A importância da comunicação pública e de qualidade se faz em afastar. Porque a nós, a minoria, não temos vez nos meios de comunicação em particulares. Nosso povo necessita desse meio de comunicação para divulgar nossas lutas e conquistas. Por esse motivo, o povo tapuha-cariri é contra o fechamento da EBC.